O exame inicial para o diagnóstico do câncer de próstata é feito através do exame de PSA, que é um exame de sangue. PSA é uma substância que é produzida pela próstata e que aumenta na corrente sanguínea, então quando a gente dose, ele vai estar aumentado, em casos de alterações prostáticas, não necessariamente só no câncer de próstata, também no aumento do volume da próstata, nos casos de infecção, processos inflamatórios, nas prostatites, esse exame sobe, aumenta na corrente sanguínea e isso nos dá indicativos de que se a gente precisa ou não fazer exames adicionais. Os exames adicionais, muitas vezes, são o exame de toque retal, que não precisa ser realizado em todos os pacientes, mas que é realizado em uma boa parte deles, que nos dá informações como o tamanho da próstata, consistência, nódulos, suspeitos ou não. Em alguns casos a gente lança a mão também de outros exames mais específicos, como a ecografia, como a ressonância magnética multiparamétrica, que dá um mapeamento prostático. E o diagnóstico definitivo mesmo é feito através da biópsia da próstata, o único exame que realmente vai nos dar a certeza se tem ou não câncer de próstata. Ele é uma doença preferencialmente do paciente com mais idade. 70% aproximadamente dos pacientes tem mais de 60 anos, 60, 65 anos. Mas ele também pode acometer pacientes jovens. Eu já tive pacientes com 40 anos, 41 anos, que foram submetidos a tratamento para câncer de próstata. Sim, principalmente se forem homens em parentesco de primeiro grau, pai ou irmão, isso aumenta o risco e principalmente aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de próstata em menor idade, entre os 40, 50, 55 anos. A principal arma que a gente tem para combater o câncer de próstata é o diagnóstico precoce, o diagnóstico no estágio inicial da doença, onde muitas vezes o tratamento obtém cura em mais de 90% das vezes. Existem algumas coisas que a gente pode tentar fazer, como eu falei, uma alimentação saudável, tentar a manutenção de peso corporal, evitar a obesidade, evitar o sedentarismo, são todos fatores que podem, de certa maneira, auxiliar. Mas o grande aliado que nós temos é o diagnóstico precoce. A recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia seria a partir dos 50 anos de idade, para aqueles pacientes de risco normal, e a partir dos 40, 45 anos de idade, aqueles pacientes que têm um risco maior, com uma história familiar, os afrodescendentes, esses têm uma chance maior. Uma boa estratégia também é o paciente, a partir dos 40 anos, fazer um PSA basal, que a gente chama, um PSA inicial, consultar o seu urologista e, a partir daí, definir estratégias de avaliação. Talvez esse paciente não precise necessariamente repetir no ano seguinte, talvez seja um paciente com risco menor, que pode recomeçar aos 50 anos, mas essa individualização do rastreamento é que é, cada vez mais a gente tem visto que é algo que é muito importante. Tem cura. Ele é curável em, às vezes, mais de 90% dos casos, quando ele é diagnosticado em estágios iniciais, e com repercussões, às vezes, na vida do paciente, com poucas repercussões. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto